Tá valendo? Gravando? Fala pessoal, eu sou Wilson Teixeira e esse vídeo é rapidinho só pra contar pra vocês o que há de novo essa semana no curso Viola Sem Fronteiras Na parte de repertório a gente tem Comitivo Esperança e Boiadeiro Errante que são dois clássicos da Viola O bacana é que nessas videoaulas você consegue aprender realmente o solo porque eu mostro detalhadamente passo a passo com a tablatura no vídeo e isso de uma maneira bem lenta Então você realmente vai aprender fazendo os solos, os solos de introdução e também fazendo os detalhes no meio da música enquanto você se acompanha cantando. Esses ponteios ao longo da música vai deixar sua interpretação muito mais rica. Na nossa biblioteca de tablaturas em PDF eu incluí So Far Away do Dire Straits pra você que gosta do velho e bom rock'n'roll É isso aí, novos conteúdos são inseridos toda semana de acordo com o feedback que os alunos me dão, então visite violassemfronteiras.com.br e se inscreva e eu espero você no curso, beleza? Grande abraço!